Gente, eu comprei esse bichinho aqui, ele é um mix, ele funciona a pilha e, né, eu vou usar isso aqui pra fazer o que eu quero, vamos ver se vai dar certo. Vou usar esse copo aqui mesmo, eu coloquei a banana pra congelar, eu amassei ela e coloquei pra congelar, banana, eu amassei ela e coloquei pra congelar, banana. Tá bom, vou usar, vou usar leitinho também.